Vamos começar já te falando aí sobre as emergências hospitalares aqui da capital. Continua operando com superlotação nessa quarta-feira, a média de ocupação na real subiu de 6% de ontem para hoje, chegando a 148,71%, tem lugar que está a 200%. Olha, situação horrível para a população que precisa, que defende e tudo mais. Mas é o seguinte, vamos para a reportagem, vamos entender melhor essa história agora na reportagem. Vamos lá. A situação mais crítica é registrada na unidade de pronto atendimento da Bom Jesus na Lomba do Pinheiro, onde a lotação é de 21 internados para um total de 7 leitos. No Hospital Santa Casa, a situação também é preocupante. Até o fim da manhã, eram 63 pacientes em atendimentos para 24 leitos de emergência. A capital tem 271 leitos distribuídos entre os 7 hospitais da cidade e as 4 unidades de pronto atendimento. Apenas o Hospital da Restinga e Vila Nova operam abaixo da capacidade. Os demais, todos estão superlotados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de internados nesta quarta-feira é de 403 pacientes, uma lotação que ultrapassa os 148%. A Coordenadoria Municipal de Urgência afirma que o motivo dessa nova onda de superlotação não está relacionada a síndromes respiratórias nem a Covid-19, mas sim a doenças crônico-degenerativas, como cardiologia e patologias mentais, além de uma alta procura de pacientes que vêm do interior. Atualmente, agora, nossa atenção, 61% dos pacientes que estão aguardando leitos em Porto Alegre são provenientes do interior do estado. Então, eu acho que muito, também uma precarização da saúde a nível de região metropolitana, interior do estado, acaba tensionando mais o município de Porto Alegre. Por outro lado, também, a gente sabe que devido a uma crise econômica no menor poder aquisitivo das pessoas, nós estamos com uma migração muito forte de pacientes da rede complementar de convênios para a rede SUS e isso acaba tensionando a rede SUS em alguns momentos. Algumas medidas para controlar a situação já estão sendo tomadas pela Secretaria Municipal da Saúde, mas a orientação da pasta é para que as pessoas procurem as emergências somente em casos mais graves. Em relação aos leitos de pediatria, estes operam dentro da lotação. A exceção é o Hospital de Clínicas, que até o fim da manhã tinha 18 pacientes internados, o dobro de leitos disponíveis. E aí, Padre Zouta, até achei que podia ser alguma coisa do aumento também de casos de Covid, procura o pessoal, né, se preocupa, vai no hospital, checagem e tudo mais, mas não, né, Michael, é uma situação mesmo do movimento que já se tem no hospital diariamente. Exato, só peço desculpa ali e fazer a correção, né? Falei antes, Nossa Senhora, Santa Rita, mas é a Santa Casa, dos hospitais, dos sete hospitais, a Santa Casa tem a situação mais preocupante e na UPA é a da Lomba do Pinheiro, ali, Bom Jesus. Mas exato, eu até questionei ali o diretor das urgências do município de Porto Alegre, perguntei, né, se as síndromes respiratórias estão ligadas a essa superlotação. Ele falou que não, até porque a população está vacinada e não é um, apesar das novas subvariantes, não é uma preocupação no momento, o que vem causando essa superlotação é a precarização de algumas unidades de saúde de municípios dos arredores aqui de Porto Alegre e também o pessoal do interior que está vindo em grande demanda. Isso sobrecarrega o sistema de saúde aqui de Porto Alegre, gerando a superlotação. Ele também menciona algo que é relevante, porque algumas doenças represadas, como o pessoal não estava sendo muito de casa, agora certas doenças que estavam represadas, antes começaram a surgir muito delas, ligada à saúde mental, isso também ocasiona aí muitas ocupações, fazendo com que as pessoas procurem as casas de saúde. Mas a superlotação, em resumo, não está ligada a síndromes respiratórias, tampouco a Covid-19.